Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal e os estudantes interessados em participar da seleção para as bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, oferecidas no primeiro semestre de 2018, terão do dia 6 ao dia 9 de fevereiro para se inscreverem. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Luana Karen, que tem outras informações. Olá, Luana. Olá, Carol. Podem participar da seleção candidatos que não tenham diploma de ensino superior, que tenham feito a prova do Enem ano passado e tirado nota acima de zero no exame. Também é necessário que o candidato se enquadre em um desses critérios, ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular como bolsista integral, possuir alguma deficiência ou ser professor da rede pública. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades particulares. As bolsas integrais são destinadas aos candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Ano passado foram oferecidas quase 150 mil vagas. O resultado da primeira chamada do ProUni deve sair no dia 14 de fevereiro. Já a segunda chamada deve ser divulgada no começo de março. As inscrições para o ProUni podem ser feitas ou devem ser feitas pela página do ProUni na internet em siteprouni.mec.gov.br. Carol? Obrigada, Luana. Bom trabalho para você. E durante a participação nesta manhã no programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR, a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, falou sobre o projeto Brasil Mulher, uma estratégia de mobilização nacional que integra diversas ações públicas e privadas no combate à violência doméstica e também para garantir oportunidades e direitos iguais para o sexo feminino. Uma das parcerias firmadas é com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já que os casos de estupros e violência aumentam em dia de jogos. Uma estratégia de mobilização para juntarmos governo e sociedade, poder legislativo, poder judiciário. Governo, ele tem a responsabilidade das políticas públicas, mas é juntos, porque é uma questão cultural. Então, uma questão cultural, nós não vamos conseguir sozinhos. E o Brasil Mulher vem nessa direção. Tivemos já vários que já estão trabalhando. Para você ver, por exemplo, a CBF. A CBF já está conosco. Inclusive, teve uma pesquisa recente no Rio de Janeiro mostrando que, no dia em que nós temos jogos de futebol, é o dia em que mais as mulheres sofrem violência. Ou seja, o homem pode brigar, ficar chateado que perdeu, ou fica feliz porque ganhou, bebe, e aí vai, pega na mulher. Então, são questões que nós precisamos estar exatamente com as instituições que, aparentemente, não estão vinculadas à questão da mulher. Ou seja, a questão da mulher é uma questão da sociedade. Uma verdadeira força-tarefa está sendo criada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para garantir o tráfego na BR-163, no Pará, prejudicado pelas fortes chuvas. A estrada é importante para o escoamento da safra da região norte do país. O repórter João Pedro Neto tem mais detalhes sobre esse assunto. Essa força-tarefa é coordenada pelo DENIT para facilitar o deslocamento dos caminhões e garantir o tráfego e a segurança dos veículos na BR-163, no estado do Pará, nos dois trechos ainda não pavimentados da rodovia no estado. Isso nesse período crítico de fortes chuvas na região, conhecido como o inverno amazônico. Essa rota é uma rota importante para o escoamento da produção agrícola do centro-oeste através dos portos da região norte do país. E dos 710 quilômetros, desde a divisa com o Mato Grosso até os portos da região norte, 620 quilômetros já estão pavimentados. Restam, portanto, 90 quilômetros ainda por serem asfaltados, inclusive que já estão em obras. E no período de pico do escoamento da produção agrícola, até 2 mil caminhões chegam a trafegar por dia na rodovia. Os trabalhos consistem nos postos de controle de trânsito na cidade de Novo Progresso, Morar de Almeida, Santa Luzia e Campo Verde, onde os militares, junto com os nossos agentes, fazem inspeções de campo entre esses postos, determinando se há necessidade de fazer algum tipo de parada. Para essa operação, nós temos cerca de 190 homens, 175 equipamentos mobilizados para esse trabalho. Essa operação segue até quando? A operação segue até maio de 2018. A produção de tilápia no Brasil cresceu mais de 200% em 10 anos. O cultivo desse peixe é simples e, além de rico em nutrientes, o sabor agrada o consumidor brasileiro. O Brasil já produz tilápia suficiente para abastecer o mercado interno. Mas a meta é aumentar ainda mais a produção do peixe para ganhar o mercado internacional. O peixe já faz parte do cardápio do brasileiro. Além de saborosa, a carne é rica em nutrientes essenciais para a saúde. Engenheiro e pescador Jordão Moaguiar consome peixe semanalmente. O peixe tem um preço razoável, tem uma qualidade boa, tem um sabor agradável e, especificamente aqui nesse restaurante, tem muitas modalidades de preparo, muita forma de preparo. Em todo o país, a média de consumo desta carne é de 10 quilos por habitante durante um ano. Bem próximo dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. E entre as espécies mais consumidas está a tilápia. De acordo com o levantamento da empresa brasileira de pesquisa, a Embrapa, o cultivo desse peixe aumentou 223% em 10 anos. Em 2005, a produção de tilápia no país foi de quase 68 mil toneladas. Já em 2015, ficou próximo dos 220 mil. Somado ao mercado de consumo aquecido, a atividade da tilapicultura tem outro ponto forte, a prática de manejo. Considerada uma espécie rústica, a tilápia se adapta a diferentes climas e dispensa grandes tecnologias no cultivo. Este produtor de tilápia no Distrito Federal vende 20 mil toneladas de peixe por ano. Há uma década, no mercado, ele conta quais são as vantagens de comercializar essa espécie. É um peixe bastante viável ao custo dele, ao manuseio dele. A bióloga Célia Regina também cria tilápia. Para ela é necessário conhecimento para não ter prejuízo no negócio. Trata-se de um bioma extremamente delicado. Não é simplesmente você pegar o peixe e jogar dentro da água que ele vai se criar sozinho. Segundo, você tem que ter água. Não adianta você querer criar peixe se você não tem água. O espaço você resolve, porque hoje tem tecnologia que você faz tanques de ferro e cimento, são tanques redondos, onde você consegue, com a tecnologia, criar muito peixe no mesmo espaço. Mas a qualidade da água é fundamental. Do tanque direto para a mesa. Neste restaurante da capital federal, o peixe é a especialidade da casa. Sempre fresquinho, o que não falta é tilápia no cardápio. Tem uma ótima aceitação pelo fato do sabor suave e de não ter espinhas. Acho que não ter espinhas, a gente tem um público de idosos muito grande, principalmente no final de semana, que os filhos saem com os pais, e de crianças. Porque o fato de não ter espinha, a mãe tem tranquilidade de dar o peixe para a criança. A pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, no Tocantins, acredita que a produção da tilápia vai continuar crescendo no Brasil nos próximos anos. A Embrapa, então, vem se esforçando cada vez mais, a cada ano que passa, com a estrutura que a gente vem montando aqui no Tocantins, para esse desenvolvimento tecnológico da aquicultura. Grande também é a meta do governo para o setor. Segundo o secretário de Aquicultura do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil tem potencial para movimentar quase 15 bilhões de dólares por ano. O grande trabalho hoje, em conjunto do governo com o setor, é aumentar a nossa produção, que vai atender muito mais forte que o nosso mercado interno, equilibrar a nossa balança comercial com a exportação. Porque a gente tem água, clima e um produto de extrema qualidade para competir no mercado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR. Obrigado.